Existe coisa melhor do que você poder estar trabalhando e fazendo a sua unha ao mesmo tempo. E seguinte, quanto faço minha unha aqui, não se esqueçam que tem código de desconto pra vocês aqui embaixo, ó, esse aqui que tá aqui. E galera de São Paulo, tem uma novidade nova agora no Singoo, que é escova modeladora, onde você estiver. E eu já tô louca pra esse serviço vir logo pro Rio. Vocês falavam tanto que eu só usava esmalte vermelho ou preto, que agora eu não consigo voltar mais pra nenhum dos dois. Né, Aline? É verdade. A Aline tá aqui me ajudando, graças a Deus, salvando minha semana. Gente, eu me empolguei pra contar sobre a novidade do Singoo da Escova, e eu mandei uma novidade nova. Mas enfim, com todos os meus amigos me zoando. Mas é isso aí, gente. Tá rolando gravação dos Irmãos Neto. Aí o Gabriel chegou, jogou essa desgraça na mesa e falou, doce de leite na palha. Vê se não merece pro inferno. Por falar em Irmãos Neto, hoje saiu um vídeo muito irrado, incribilíssimo, do Laboratório Maluco. E olha a arte, que coisa sensacional. Assiste o vídeo aí, tá mó legal. E olha o vídeo. Obrigado.